Vai conversar comigo de duas maneiras diferentes. A minha obra parece que virou outra. É a mesma imagem. Por isso que eu não quis fazer imagens diferentes. Eu trouxe a mesma imagem para a gente conversar. Porque, olha só, eu tenho um movimento maior aqui. Nessas duas que eu tenho a mancha acontecendo, né? Enquanto aqui ela está parecendo um pouco mais recortada, mais estática. Quando eu fiz uma guarda homogênea. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra. São opções diversas para eu falar ou conversar com o meu observador. Dentro daquilo que eu estou fazendo para a minha intenção de imagem. Já presta atenção. Outro movimento aí. Pegou o caderninho, anota a dica, escreve aí direitinho. Que você pode fazer manchado ou de aguada homogênea. E tanto faz. Isso vai depender muito do que você quer com o resultado prático do seu trabalho. Então, na hora que pergunta para mim, assim, se faz aguada homogênea ou mancha. Tá aí a resposta. Eu gosto dos dois e isso vai depender da minha composição.